Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Carmo Joás, TV Vaqueira. Nós estamos aqui pelo Imperador, né? Frente ao Hotel Imperador, na cidade de Salgueiro. Hoje começa o São João na cidade de Salgueiro. E olha quem está por aqui, já tem o ônibus de um dos cantores de hoje. O cantor Felipe Araújo. O cantor Felipe Araújo já está na cidade de Salgueiro. Hoje eu vou mostrar a todos vocês bem de pertinho. O ônibus grande vai fazer o show hoje aqui na cidade de Salgueiro. O pessoal que está viajando muito pelo Brasil. Ontem a gente mostrou o ônibus de João Gomes, né? Que estava na cidade de Salgueiro ontem, estacionado aqui na cidade de Salgueiro ontem. E agora esse é o ônibus do Felipe Araújo. O Felipe Araújo que é goiano, né? Lá de Goiás, o pessoal de Goiás é um dos sertanejos, né? Jovem ainda, já fazendo sucesso aí na mídia nacional. E que vai cantar hoje na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Ele também era igual, né? De um cantor famoso aí que infelizmente faleceu aí em um acidente. Mas ele está na estrada, né? Substituindo aí, de certa forma, o trabalho aí. O irmão que já vinha fazendo aí grande sucesso. Olha, gente, então é o ônibus do cantor Felipe Araújo. Está em frente aqui ao Hotel Imperador. Está hospedado, né? Deve estar hospedado aqui no Hotel Para. O show de hoje à noite na cidade de Salgueiro. Que começa o São João dia 22. De 22 a 26 começa aí esse São João na cidade de Salgueiro e a TV Vaqueira. Mostrando um pouco dessa movimentação. Vamos dar mais uma caminhadinha. Vamos olhar ali se ali para dentro tem mais algum ônibus. Se a gente vê alguma coisa diferente para passar essas informações para todos vocês que acompanham Cabo Jorge, TV Vaqueira. É, não tem mais ônibus nenhum ali para dentro. Mas vocês já vão ficando informados. Já ficando informados. Olha ali o ônibus do cantor Felipe Araújo. Felipe Araújo, na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Já é na nossa terra. Aquele abraço, gente. Um abraço. Até mais.